Já se perguntou o quanto os personagens de The Flash se parecem com seus colegas dos quadrinhos? Alguns chegam junto! Alguns estão parecidos o suficiente e alguns nem tanto. Ao longo de seis temporadas em The Flash, seus heróis favoritos e alguns dos vilões mais odiados saltaram dos quadrinhos para a telinha. Mas o quão fiéis foram essas adaptações? Fala galera, bem-vindos ao Se Liga! Agora vamos dar uma olhada nas diferenças entre as histórias em quadrinhos e as versões live-action dos personagens em The Flash. Como quase todo personagem forte, Barry Allen passou por mudanças durante as seis temporadas da série. Ele lutou tanto contra os vilões mais cruéis de Central City quanto o velocista Escarlate. Além de se casar, soube que era pai e enfrentou os traumas na sua vida. Assim como o personagem sofreu mudanças e se adaptou às novas situações, o seu traje também. O traje do Flash na sexta temporada é o mais próximo que qualquer versão da telinha chegou do traje clássico dos quadrinhos. Mas a semelhança entre o personagem nem sempre foi tão aparente. A primeira versão do figurino da TV se parecia mais com um conjunto de couro vermelho escuro de motoqueiro do que com o colante vermelho vivo dos quadrinhos. Além disso, as asas nas botas e no capuz foram niveladas para a versão da TV em vez de se projetarem. A maior diferença é que nos quadrinhos, Barry Allen tem o cabelo curto e loiro e na vida real, o ator Grant Gustin tem o cabelo escuro. O amor de longa data de Barry tanto nos quadrinhos quanto na série de TV é Iris West. Quando apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na edição número 4 de Showcase em 1956, ela era uma jovem jornalista do Picture News de Central City. E na TV, ela também era uma mulher forte e independente, apaixonada por buscar a verdade. E de repente, ela descobriu a verdade, Barry Allen e o Flash são a mesma pessoa. E manteve o segredo deles, assim como manteve os votos quando eles se casaram na edição 165 do Flash em 1966. E ela levou esse segredo para o túmulo quando ela morreu na edição 275 do Flash em 1979. Quando a série de TV estreou em 2014, os produtores queriam refletir em suas escolhas de elenco a sociedade diversa do novo século. Escolheram Cadiz Patton, uma veterana de novelas e dramas do horário nobre, para interpretar a forte e companheira Iris. Enquanto a Iris dos quadrinhos é branca, a Iris da TV é afro-americana, uma escolha de elenco que causou descrença na época. Mas a atuação de Patton estabeleceu seu status como a versão icônica de Iris West Allen. Se houver um herói de quadrinhos que passou por mais mudanças do que Wally West, não conheço. Ele começou como parceiro do Flash, sendo chamado Kid Flash na edição 110 do Flash de 1959. A nova roupa teria um capuz aberto, a parte superior do corpo amarela com um raio vermelho, uma calça vermelha e botas amarelas brilhantes. Quando Barry se sacrifica na minissérie de 1985, Crise nas Infinitas Terras, Wally assume o manto de The Flash, vestindo o traje de seu mentor. A versão para a TV do Kid Flash usa algo parecido, mas um visual mais trabalhado em couro. Ele recebeu uma versão do traje de presente da Iris, que percebeu que Wally estava a caminho de se tornar um herói com seu próprio destino. Nas duas versões, Wally é parente da Iris West, logo, na versão televisiva, é afro-americano, interpretado pelo autor australiano, Kanan Lonsdale. Mas nos quadrinhos, Wally é sobrinho de Iris, enquanto na TV ele é o irmão mais novo que Iris não conhecia. Enquanto versões diferentes do personagem Nevasca aparecem nas páginas dos quadrinhos DC, a versão para a TV combina os melhores aspectos de cada versão. A primeira versão em quadrinhos de Nevasca apareceu na edição número 3 de Nuclear, em 1978. Crystal Frost era uma física apaixonada pelo professor Martin Stein, metade do super-herói nuclear. Louise Lincoln, uma colega e amiga da Nevasca original, assumiu sua identidade vilanesca, juntamente com seu poder criocinético em Nuclear, edição número 21, em 1984. Enquanto essas duas adoráveis e letais mulheres usavam roupas distintas durante suas carreiras no crime, nenhum dos dois estilos congelantes chegou até a linha. No Aaron Burrs, o título de Nevasca pertence à doutora Katelyn Snow, interpretada por Daniele Panabaker. Em vez de se transformar em um cristal de gelo humano, os cabelos de Katelyn Snow mudam de marrom para branco cintilante e seus olhos vão de marrom a azul gelo. Seu estilo é mais prático, ela usa couro azul ou preto para contrastar com sua pele pálida. Poucos personagens da história dos quadrinhos incorporam os anos 80 mais do que o Vibro. Sua primeira aparição na Liga da Justiça da América, anual número 2, em 1984, o tornou um grande personagem. Porém, seu traje fez com que ele se tornasse um ponto de partida nas décadas seguintes. Ombreiras largas, óculos verdes, botas vermelhas. Todos os grandes heróis deixaram a Liga da Justiça para dar espaço a esse palhaço? Sim, foi exatamente o que aconteceu. O personagem era tão engraçado que a DC anunciou em 2009 que publicaria uma minissérie, Vibro, Renascimento, em uma piada de 1º de abril. Felizmente, o bom senso por trás da série de TV The Flash levou o personagem um pouco mais a sério e o vestiu para representar essa seriedade. O gênio da engenharia Cisco Ramon, interpretado por Carlos Valdes, projetou um traje que aprimora seus poderes. Sua jaqueta de couro acolchoada o ajuda a resistir às poderosas vibrações de suas manoplas, enquanto seus óculos o ajudam a se concentrar na criação de portais para universos alternativos. Tanto nos quadrinhos quanto na TV, Barry Allen não foi o primeiro herói a carregar o nome Flash. A primeira versão em quadrinhos do Flash apareceu apropriadamente no Flash Comics, edição número 1, em 1940. Em sua estreia, Jay Garrick inalou vapores de água dura, o que lhe deu super velocidade. Ele criou um traje com um suéter vermelho e calça azul, decorado com raios amarelos. Sua marca registrada era o capacete de aço de aba larga, que foi usado para criar uma sombra sobre o rosto no lugar da máscara. O capacete tinha asas amarelas de cada lado, que Garrick copiou de Mercúrio, o deus romano da velocidade. Esses elementos de design chegou à versão de TV do personagem, interpretado por John Wesley Shipp. Nas versões de TV da maioria das fantasias de super-heróis, a roupa de Garrick lembra os motoqueiros profissionais. Enquanto nos quadrinhos apresentavam um suéter vermelho, o Garrick da TV tem uma jaqueta de zíper com placas de proteção no peito. Os acentuados relâmpagos na versão da TV são sutis comparado ao seu correlativo cômico. Falamos dos heróis, é hora dos vilões. Mickey Rory, o supercriminoso Onda Térmica, fez sua primeira aparição nos quadrinhos em Flash, edição 140, em 1963. Também marcaria a primeira aterrorizante parceria entre o Onda Térmica e outro inimigo do Flash, Capitão Frio. Em sua estreia, o Onda Térmica usava um traje branco à prova de fogo feito em amianto, com óculos laranja e um coldre laranja para sua pistola de calor. Décadas depois, sua roupa ficou com aquele acessório dos anos 90, muitos bolsos. Embora esse traje possa ter sido adequado para a época, as exigências da televisão e os perigos do amianto exigiam a troca. Na série de TV, Rory, interpretado por Dominic Purcell, exibe um par de óculos semelhantes à sua inspiração dos quadrinhos. Os óculos de Rory na TV são arredondados em vez de retangulares e têm um revestimento para proteger da luz intensa e do calor gerado pelo seu lança-chamas. Ele também trocou o macacão de amianto pela jaqueta de couro funcional e luvas de soldador, fazendo ele se parecer mais a um trabalhador da construção civil que um supervilão. Pensamos que um vilão com poder de calor e outro com o poder frio se dariam mal. Porém, Onda Térmica e Capitão Frio são parceiros tanto nos quadrinhos quanto na série de TV. Lance Nart, ou Capitão Frio, fez sua primeira aparição no quadrinho Showcase, edição número 8. O mestre do Zero Absoluto usava uma roupa de neve azul com detalhes de pelo branco ao redor do capuz e óculos de sol azuis. A roupa teve inspirações das tribos das regiões polares, como os Esquimós e os Inuites. O Capitão Cold da TV, interpretado por Wendor Miller, manteve o capuz com pelos aparados, mas tirou alguns elementos do visual. Seus óculos de proteção, como os de seu parceiro esquentado, têm um revestimento protetor para evitar o reflexo da neve. Fato curioso, Purcell e Miller estrelaram juntos a série de TV da Fox, Prison Break, de 2005 a 2009. A química entre eles nessa série veio do trabalho em Flash, porém, é mentira o boato de que a dupla terá um programa de spin-off. E nem que a música tema seria intitulada As Crônicas de Gelo e Fogo. Quando se traz um personagem de uma página para a tela, há alguns looks que não podem ser reproduzidos em live-action. Por exemplo, o inimigo de Flash conhecido como Savitar. Savitar apareceu pela primeira vez em Flash Vol. 2, edição 108, em 1995. Se o traje do vibro era dos anos 80, a roupa de Savitar é dos anos 90. A meia-máscara metálica dourada parece o desenho do Kid Flash da Era de Prata. As braçadeiras e o cinto de ouro parecem pesados e sobrecarregaria até o velocista mais rápido. Ao menos ele não está sobrecarregado por uma camisa, enquanto um raio de eletricidade corta seu peito. Nas páginas, a roupa parece nada a ver. No live-action, vai do ridículo ao impossível. Em vez de repetir essa extravagância, as tropas por trás das cenas da série de TV The Flash adotaram outra abordagem. A versão deles de Savitar é um traje metálico prateado com luzes azuis brilhantes para representar a força da aceleração. O traje tem garras metálicas que se estendem do punho, como um certo mutante dos maravilhosos rivais da DC. Já que essa lista começou com o Flash, é justo terminar com um modelo oposto. O Flash Reverso fez sua primeira aparição nos quadrinhos em 1963, na edição 139 de Flash. O traje do vilão era o inverso literal do velocista escarlate. Amarelo em vez de vermelho, vermelho no lugar de amarelo. Um círculo preto em vez do branco. Esse velocista era um cientista chamado Elbar Town. Town era do século XXV. A tecnologia avançada tornou o crime desnecessário, junto com os super-heróis. Town aprendeu tudo o que pôde sobre o Flash e quanto mais aprendia, mais odiava. Seu ódio o levou a fazer uma cópia inversa do traje do Flash e encontrar uma maneira de acessar a força da aceleração, a fonte dos poderes do Flash. A versão da TV mostra uma história semelhante, bem como o figurino. Embora o traje não seja tão brilhante quanto a versão em quadrinhos, e os tons do esquema de cores representam o oposto do traje do Flash da TV. A roupa do Flash Reverso representa a tradução fiel dos quadrinhos para a série Nas Telas. E aí, o que achou? Deixamos alguma grande diferença fora da lista? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no Se Liga para receber notificações sobre os últimos vídeos. Obrigado por assistir!